Sejam gratos a Deus, sempre, por ter unido a vida de vocês. Orem a Ele todos os dias agradecendo por essa dádiva, por este sonho que vocês conquistaram e os outros que vocês vão conquistar juntos. A maior herança que nós temos é o verdadeiro amor. Amém. 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 O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para quem tem medo, muito longo para quem reclama. Mas para quem ama, o tempo é interno. E o tempo reservou muito mais do que aquele primeiro encontro com o Píblio. O tempo reservou muito mais do que a amizade, do que aquele buquê lindo de flores. E nada realmente é por acaso. Existe sim a participação de Deus, a conspiração de duas almas, do amor e do bem. O tempo se apropriou da amizade e nos trouxe até este norte, lindo este objetivo que vocês traçaram, que é o casamento. Música 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 A partir de hoje seremos um só. E eu quero te amar a cada dia de uma forma diferente. Quero te surpreender a cada momento e quero ser para você muito mais do que você esperava. Música Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque estou aqui na sua frente, na frente do meu verdadeiro amor. E tenho certeza de que Deus te fez para mim, assim como eu para você. Te amo. Música 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 Vida, hoje é o dia mais importante para mim, onde me coloco como responsável pela sua e pela minha vida. Música Quero ter você como minha esposa e dividir toda a minha vida com você. Tenho plena certeza de que seremos muito felizes, pois já sabemos como fazer isso acontecer. Música Você entrou em minha vida para fazer um homem melhor, você é bem complexo. Afirmo que farei de tudo para ser o melhor, com muito amor, carinho, cuidado, paixão e respeito. Serei um esposo que você sempre te enviou a Deus. Música E aquela história de, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, e até que a morte nos separe, pois bem, é assim que faço meus planos com você. Eu te amo. Música 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 A junção de cada exigência minha está aqui, na minha frente. Me lembro que pedi a ti uma menina que fosse linda por dentro, e tu foste tão generoso que me deste a mais linda por dentro e por fora. Tenho certeza que é ela que quero, como mãe dos meus filhos, apresentar como minha, quero ela como amiga, amante, confidente, minha ajudadora. Quero ela para sempre, caminhando do meu lado. Hoje se completa mais um ciclo em minha vida, e logo se inicia outro. Momento que planejei com muito carinho e amor. Cada detalhe, cada item, tudo muito pensado, para que fosse não só especial para mim, mas para os nossos convidados e principalmente para você. Que sonho, tenho certeza que sonhou muito mais que eu por esse dia. Música Não imaginei que seria tão difícil colocar em palavras esse sentimento que sinto por você. Porque por mais que eu fale pelas mais lindas palavras que eu lude, ainda seria insuficiente para demonstrar todo o meu amor. Posso te dizer que eu esperava sim um dia conhecer uma pessoa boa, me apaixonar e casar. Mas nunca imaginei que Deus ia colocar no meu caminho uma pessoa que combina tanto comigo. Que com apenas um olhar já sabe o que estou pensando. E que me conhece às vezes até melhor do que eu. Você é muito mais do que eu esperava. Você é a pessoa que despertou em mim um amor, sentimento que nunca havia sentido antes. Você é a pessoa que consegue me deixar sem chão. Que com o olhar já faz meu coração acelerar. E que a cada dia me faz sentir apaixonada como se fosse o primeiro. Eu amo o seu jeito, o jeito que você cuida de mim, o jeito que você sabe me fazer feliz. So don't you and I still feel that way. Some things never change or I surprise me every time. You kiss, it twists me blurring the light. And it's the very first night all over, the very first smile again. And again, I'm falling for you again, and again, and again, I'm falling for you again, and again, and again. You kiss, it twists me blurring the light. And it's the very first night all over, the very first smile again. And again, I'm falling for you again, and again, and again, and again, I'm falling for you again, and again, and again, I'm falling for you again. And again, and again, I'm falling for you